7 mesmo velho beleza preciso de skin de mag 7 e aí agora que o bicho pega velho por quê porque a gente vem em rifle e a gente vai colocar a m4 a m4 isso aqui é indiscutível a w aí algo que a guizinha vai ou é a Scout cara porque agora e a famas eu gosto de famas velho mano eu vou ser sincero velho eu vou botar famas e eu vou botar caramba velho até coteco é então até coteco canarinho velho até coteco canarinho velho ou algo aqui da rabo e a Scout tá beleza e aí ó CT ó